As regras da Mesa Nacional de Negociação Permanente foram assinadas nesta terça-feira. O espaço para diálogo com os servidores foi retomado este ano. O governo federal implantou novamente a Mesa Nacional de Negociação Permanente, uma forma de estabelecer o diálogo entre os representantes dos ministérios e as entidades sindicais. E isso é para demonstrar a importância que a gente dá ao diálogo, e não só o diálogo, mas o respeito e todas as pautas dos servidores. Na Secretaria de Gestão de Pessoas, para além da discussão da negociação, ela tem várias outras pautas que afetam diretamente os servidores. E a gente está querendo que isso seja cada vez melhor. A Mesa de Negociação existiu desde 2003 e foi interrompida em 2016. Neste período, foram assinados 175 acordos que beneficiaram 1 milhão e 200 mil servidores públicos federais. A atual mesa de negociação será coordenada pelo secretário de Relações do Trabalho, José Lopes Feijó, e terá 30 pessoas representando as entidades sindicais. Nós, ao instituirmos esta mesa, buscamos instituir não uma mesa, mas um sistema negocial que perpasse todas as nuances do Serviço Público Federal.